Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Ovo Descer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é por meio das mensagens que a gente traz aqui. Que a gente possa se autoconhecer, se autoaprimorar, se autocurar. E hoje o tema da nossa leitura vai ser realidade ou ilusão. E aí eu lembrei das duas pílulas lá do filme Matrix, que tinha vermelhinha e azul. Então tem uma pedrinha vermelha aqui, a jaspe vermelha, e a outra é uma ágata azul. Hoje eu vou estar estreando o Tarot do Oxo. Chegou, não deu tempo de super estudar ele assim, vai bem no intuitivo. Hoje eu vou inaugurar, essa aqui é a lua que eu uso na constelação. Eu vou embaralhar as cartas para parar de fazer barulho assim. Vocês manifestaram, não vai com toalhinha, porque eu gosto da mesa branca, mas acho que vai fazer menos barulho. Quem quiser entrar em contato, alvore.cerdavida.com. Lembrando que o alvorecer é com S. Promoção de aniversariante para os taurinos, até 20 de maio. E agradecer vocês por todos os comentários, pelo carinho, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. A leitura lá das cartas foi emocionante. Vamos ver se a gente tem mais algumas para frente. Eu também estou aí, tive um feedback muito bom, então provavelmente isso vai virar um método aí de leitura que eu vou fazer aí para vocês também. Então quem quiser uma carta daquelas lá, entre em contato comigo. E aí a gente faz ela, tá bom? Então vocês vão escolher entre as duas opções. Eu vou com o tarô do roxo e essas cartinhas aqui da constelação sistêmica. Eu vou pegar os recursos, que tem frases. Tem as frases propriamente ditas e tem emoções, tá? Amor! Ah, vai ir, eu disse. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que vai dar aqui. E é isso. Opção 1. O que é real? O que é ilusão? Muitas pessoas perguntam aí, né? Cássia, tá tão complicado, tá tão difícil, essas leituras lindas, maravilhosas. Será que não está todo mundo doido? Então, às vezes eu também acho que eu posso estar maluca, levando as pessoas à loucura. Mas não é, né, gente? A gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. Aí começa uma batelada de sincronicidade, né? E aí, assim, as sincronicidades, elas são muito pessoais, né? Muito pessoais. Então, cada um tem que estar atento às suas próprias. Outro dia, eu tocou na rádio três músicas especiais na sequência. Assim, eu não gritei porque achei melhor não gritar, mas que se tivesse disponível uma montanha russa, assim, para poder gritar, porque o bom de parque de diversão é isso, né? Você pode gritar e as pessoas não acham que você é louca. Então, eu gostaria de... Ah, é brincadeira, gente. Vamos ver. Então, aqui... Ó, não tá nem fazendo barulho. O pessoal que escuta com foninho agora vai gostar mais ainda de mim do que antes. Vou tirar duas frases dessa daqui. Será que dá pra ver no vídeo? Eu já vou olhar lá já. Vocês verem que eu sou maluquinha de tudo, né? Porque eu já vou... Eu já vou sair colocando os dois buracos. Não, um é tarô mesmo e o outro é... O outro é pra constelação, né? Eu vou fazer esse teste aí. Pessoal que faz constelação no Mishing, tá, pessoal? É uma... É uma tentativa, um experimento, vamos dizer assim. Ai, eu sou toda meio assim, gente. Eu tenho Urano de Planeta Mestre. Não tem como eu ser diferente. Nossa, será que essa leitura não vai ficar grande? Que é real, que é ilusão. Será que eu... Vamos lá. Eu ia separar três e três, aí eu achei que vocês iam falar... Ah, mas não pode, porque você tirou com a energia do que era real. Então, vamos seis e seis e seja o que Deus quiser. Carta da receptividade. Vocês estão receptivos? Deixa eu ver. Não está cabendo tudo. Aqui tá. Ah, tinha até esquecido que antes de eu começar a leitura, eu tava tocando aquela música do... Eu ia falar Legião, não é? Do... Charlie Brown Jr. Tão natural como a luz do dia. E agora nem sei se você está escutando a página aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Vá, minha gente, brasileirinha. Deixa eu ver aqui se tá cabendo, olha, tá? Tá. Então, vamos lá. O que é real, o que é ilusão? O que é real é que aqui, carta do relâmpago, equivalente à torre, né? É que sim, você está num processo de desconstrução total da sua vida, né? Com muitas estruturas caindo, pegando fogo. Essa carta da torre é terrível, né? No oxo. Mas o importante é que você tá conseguindo, não sei se dá pra ver a sombra aqui do moço em posição de meditação, o importante é que você tá conseguindo manter sua clareza mental, a sua paz. Sabe aquela frase do Nietzsche? Não importa o que fazem de mim, importa o que eu faço, o que fazem de mim. Você tá conseguindo se manter centrado. E olha aqui, ó, a carta do Criador. É quase como se aqui fosse sombra desse daqui. Você tá se tornando o seu próprio mestre, né? Você tá conseguindo se apropriar do seu poder pessoal, porque aqui parece bem o chakra do plexo solar, né? Você tá abrindo o seu peito, você tá abrindo o seu coração, né? E isso vai te trazer sucesso, né? Aqui equivalente, se eu não me engano, seis de paus. E aqui, ó, a emoção que saiu foi justamente o sucesso, né? Então, depois de você tá passado por todas essas agruras, esses problemas, essas dificuldades, e você descobre seu mestre interior, você tem sucesso. E aí você manifesta o que você quiser. O universo te dá, né? E aqui parece uma estrela cadente. A gente tá num período agora no céu, que a gente tem tempestade de estrelas cadentes. Aí acho que é liríadas, se eu não me engano. Nossa, deu um pico de luz aqui. O pico é dia 22 de abril, quarta. Eu tô gravando vídeo, hoje já é terça de madrugada. Aproveitando o feriado, né? Dá pra fazer essas loucuras. Vocês vão ver o vídeo na quinta, mas ainda dá tempo, porque ele fica um tempo. O ápice é dia 22, né? Então, ainda dá tempo de ver. Porque o universo vai trazer aí tudo o que você quer. Você só precisa deixar a culpa, né? Essas cartas do Oxo, elas são fortes, né? Consegue? Ai, nossa gente, que... Dá uma apontada no meu ovário esquerdo. Culpa pelas constelações lá do esquerdo é feminino, né? A culpa do feminino, né? Essa culpa que corrói sua mente, que fica trazendo nuvens negras. Aqui, equivalente a oito de espada, se eu não me engano, né? E aí você não vê as flores, você não vê a primavera, né? Essa culpa, ela é real, mas você precisa se libertar dela, porque na sequência vem aqui o louco, né? Colher essas flores, ver a parte boa de todo esse sofrimento. Isso é real, né? Perceber que você pode fazer algo de bom com todo esse processo. Pegar essa culpa, analisar, né? E ter esse questionamento. Se ele fosse concedido um milagre, o que seria diferente na sua vida? Nossa, tem gasta. Porque todo dia a gente tem essa oportunidade de fazer algo diferente, né? Pessoal, vejam, olha, cartas lindas. Eu vejo aqui a torre, nesse caso, também como linda. Mas se você ficar preso na culpa, aos seus pensamentos... Engraçado que eu comecei o vídeo falando da vontade de gritar, né? Aqui a moça louca, desesperada, gritando. Quanta coisa linda tem pro seu caminho. Isso é real, né? O que é falso, o que é ilusão, É você achar que vai ter um mestre, que vai ter uma religião, Que vai ter alguém que vai te trazer as respostas. Isso é ilusão. Por quê? Porque a resposta é interior aqui. É você que tem que descobrir seu mestre interior. Não é alguém de fora que vai te trazer, Que vai te dizer como você tem que viver as suas experiências, né? Porque essa pessoa, ela tem camadas de problemas e de dificuldades e de vivências que são diferentes do que a sua. O que é ilusão é você ficar apegado à experiência do outro, à manifestação do outro. Olha a música que tá tocando agora, aquela Winds of Change, do Scorpions. Ela fala dos ventos da mudança. Se você ficar apegado às suas experiências ao passado, que parece uma árvore de outono. Se você se apegar a isso, você deixa de ter a sua consciência. Sua consciência fica congelada, você fica vivendo na sombra do outro. E aí você tem que tomar muito cuidado com a confiança que você se joga destemidamente na experiência dos outros, a mestres externos. E isso vale, pessoal, pra religião. Pra líderes religiosos. Pra canais de YouTube. Pra pessoas que a gente fica ainda usando muito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Volta lá pro mestre interior. De novo, deixa pra trás esse apego ao passado, essas experiências passadas. Aqui, equivalente aos cinco de copas. Engraçado que saiu embaixo da carta da culpa. Vocês conseguem ver aqui? Quantas bocas tem aqui? Parece que é muita gente falando na sua cabeça. Olha, olha aqui as estrelas. Tava falando de novo das estrelas cadentes. Tanta coisa boa. E você fica carregando aquele fardo. Aquele mundinho quadrado. De como as pessoas dizem que tem que ser. Me vem agora a Rau Seixas. Metamorfose ambulante. E porque daí você fica esquizofrênico. O que é esquizofrenia? Na saúde mental. É você perder a linha. Entre o que é real e o que é imaginário. O que é real e o que é ilusão. E aí você fica dividido. Não vai pra um lado nem pro outro. Fica perdido. Então, a ilusão é a divisão. A ilusão é a dualidade. É a unidade que é real. Então, assim, assumir o seu papel. E essa frase aqui é F mais três letras. Não vou falar palavrão no YouTube. Aqui, o sentimento de culpa é um substituto da ação. Quem se sente culpado não faz nada. Permanece passivo. A frase do Bert Ellinger, que é o criador das constelações. Então, assim, a culpa aqui, quando você não faz nada, é porque você sente culpa. E aí você fica passivo, esperando um milagre, esperando um mestre pra vir dizer como as coisas têm que ser, como elas têm que acontecer. Porque você fica esperando o reconhecimento do outro. Você fica esperando palminha. Você fica esperando que vai acontecer algo assim extraordinário. Você perde a confiança em você mesmo. Então, isso é ilusão. Ok, pessoal? Então, deixem as curtidas e os comentários. Vamos aí, opção dois. Gostei dessas cartas hoje. Pessoal, vocês desculpem o barulho da minha cadeira aqui. Fica fazendo plec, plec, plec. É que eu falei muito, tava com medo de acabar a memória do telefone. Então, vamos lá. O que é real? O que é ilusão? O que é real? O que é ilusão? Você pode pensar aí em uma situação... Nossa! Você pode pensar em uma pessoa, em uma situação específica. Agatha Azul, com uma pedra azul, fala de comunicação, né? E como eu encostei nela ali... Pode ser que a questão que você tá perguntando tenha a ver com comunicação. Então, isso é real. O que é ilusão? Ai, essas cartas são tão básicas, gente. Assim, um material tão... Tudo bem que eu paguei bem baratinho nela, mas... Veio uma caixa toda pomposa, toda poderosa. E as cartas são tipo um papel, assim, que eu não sei se vão durar muito tempo. Um butch... Elas escorregam bem gostosinho, até. Vai falar mal do tarô, vocês viram? Fazia tempo que eu queria o debocho, mas nunca tinha dado certo. Ó, não tô fazendo barulho, hein? Olha que belezinha. É que eu vejo... Ai, eu vejo sempre na TV, mas pra quem realmente escuta com folhinho, apesar que é assim. Eu já tomei cada cartada na minha orelha, escutei no vídeo no YouTube, gente, que, né? Mas se a gente pode evitar, por que não, né? Então, o que que é ilusão e o que que é realidade? Ilusão. Ilusão. Santo Deus! Ó, eu farei algo de bom com isso. Faço isso por amor a vocês. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu adorei essas cartinhas aqui. Aqui é real, aqui é ilusão. Não sei se eu falei o contrário aqui, mas aqui é real, aqui é ilusão, tá, gente? É engraçado, a gente... Desconecta de uma maneira que nem sabe o que tá falando, gente. Brincadinha. E... I'm the little while. Very cute. Ai, ai, ai. Não. Ó, tá passando guarda noturno agora. Vocês conseguem imaginar que horas são? Umas duas, um pouquinho. Eu não sei o que tem acontecido comigo ultimamente, eu não tenho dormido em grandíssimas coisas. Emoção real, emoção verdadeira. Ah, agora a ilusão. Eu tirei frase na outra? Ih, gente, não sei não o que eu fiz. Foram três cartas na outra, não foi? É, mas essa aqui vai vir mais. As grandes palavras surgem do silêncio, precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da compreensão, já virou aqui então, né? Que ilusão. Eita, essa aqui vai pegar no estômago, hein? Né? Eu manifestei esse amor aqui, viu, gente? Eu manifestei esse amor porque eu falei, quero ver se vai sair a carta do amor aqui nessa jogada. Nessas jogadas. Ai, até mordi a bochecha agora. Alguém me xingou, alguém falou assim, ah, mas não pode ficar você mentalizando a carta. Vamos lá, gente, o que é real, o que é ilusão? O que é real é que o senhorito, ou a senhorita, ou a senhora, ou o senhor, senhorito nem existe, né? Mas, é, eu gostava de chamar alguém de senhorito. É que você tenta ter controle da situação, rei de espadas, né? E aí, isso faz você sofrer, né? Eremita. E aí, por que que você sofre? Porque você tem seus condicionamentos, o que é equivalente ao diabo, né? Porque você quer fazer do seu jeito, isso é real, né? Isso é real. Você fica lá tentando fazer tudo, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, estruturas congeladas, né? Tudo muito cortante, né? Um desenho muito pontiagudo, né? E aí, você sofre, né? Fica lá desesperado, sentindo o velho acabado, com o tempo passando, né? Só que aqui, é engraçado que nessa carta, eu sinto que é quase como se as ovelhas fossem, entre aspas, o errado. Porque é o leão que tá no lugar errado, sabe? E como se as ovelhas tivessem capturado ele. O quanto que você, querendo ser bonzinho, querendo fazer as coisas direitinho, você é comido, corroído pelas ovelhas. Sabe a história do lobo em pele de cordeiro? Aqui eu sinto que é meio isso, essas ovelhas, elas vêm assim, todas boazinhas, mas elas querem te prender, elas querem te amarrar. Isso tudo é verdadeiro. E aí, o que que você tem que fazer? Se jogar na aventura, se jogar na mudança, que sai o louco, sai a roda da fortuna. E aqui tem o zodíaco, né? Tem os signos aqui, tem os símbolos do Ixing, tem o próprio Tao no centro. Engraçado que aqui eu lembrei daquele brinquedo gênios. Nossa, eu cada dia ia entregando mais. A minha data de nascimento aqui. Era um que você ia aprendendo a sequência das cores. Era caro pra burro esse brinquedo, eu não tinha, não. Eu tinha pônei, tinha moranguinho, tinha os cins carinhosos. Eu tava nessa vibe mais menininha, né? Mas eu lembrei daquele brinquedo gênios. Quanto que as pessoas que escolheram essa opção estão tentando manter um padrão? Porque você tinha que ir seguindo a sequência, né? Vermelho, azul, amarelo. Começava vermelho, vermelho e azul. Vermelho e azul, aí você ia repetindo, né? Vermelho, azul, amarelo. Até que uma hora você errava. Quanto que você tem que parar de tentar seguir esse padrão de condicionamento, seja social, familiar, esotérico, religioso, você tem que se permitir entrar no fluxo, né? Se jogar, ir pra essa aventura. Nem que você se sinta criança, nem que você se sinta desprotegido, né? Nem que você tenha medo se isso vai dar num abismo. Olha se o louco. Gente, esse louco aqui é bem louco, porque assim, ele já tá caindo. Mas assim, o quanto que você tem que se jogar confiando que vai dar tudo certo. Porque você tá seguindo o seu coração. Porque, nossa, lembrei daquele filme, não é um livro, só o amor é real, de Brian Ways. Nossa, esse livro era adolescente, junto lá com o amor cura, não. Enquanto o amor não vem. O amor cura. Será que tem um livro, o amor cura? Vou pesquisar depois, né? O teu amor, ele é real, né? Por mais que você não tenha sabido lidar com o amor, por mais que você não tenha sabido lidar com esse controle, me veio aquela música do Paul McCartney, The Girl Is Mine. Acho que é esse o nome da música. Então, assim, tudo bem você não ter sabido lidar e ter tentado controlar por não saber lidar, por ter tentado seguir um padrão. Tudo bem, né? Você continua tendo o mesmo valor, né? Mas assim, o quanto chega a hora de você se jogar nas mudanças, né? E assim, considerar que após o silêncio, né? Vem a palavra como fruta madura, né? As grandes palavras... Vou ler bem com calma, porque aquela hora eu li correndo. As grandes palavras surgem do silêncio. Precisam de tempo até que fiquem maduras e caiam da árvore do conhecimento como fruta madura. São palavras que surgem da compreensão, também do Bert Scheringer, criador aí das constelações. Então, assim, não é sair falando aleatoriamente qualquer coisa, né? Quanto que tem que ter um amadurecimento pra hora que essa palavra vir, ela vir com compreensão. Mas assim, se tem amor, né? É só explicar que não soube lidar no tempo e se jogar, né? Por quê? Porque é uma ilusão... É uma ilusão você achar que você tem que deixar esse amor pra trás. Porque esse aqui é equivalente ao 2 de copas, esse aqui é equivalente ao 8 de copas. É uma ilusão você achar que você tem que deixar esse amor... Que esse amor tem que acabar, que esse amor tem que morrer e sair a carta da morte, né? O quanto que é uma ilusão você achar que foi só um momento, né? Que foi só uma curtição, né? O quanto é uma ilusão você achar que você vai ser orientado a deixar isso pra trás. Aqui tem um anjo e aqui tem uma mulher, né? Quanto as pessoas que escolheram essa opção provavelmente vieram aqui pensando... Não, agora eu vou ter uma confirmação que eu tô louco, que eu tô louca. Que tudo isso é uma ilusão e que eu tenho que deixar isso pra trás. Porque isso só me faz sofrer. Isso é uma ilusão. Os teus anjos, os teus guias... A espiritualidade não vai te guiar a você deixar esse amor. Essa carta é maravilhosa, gente. Eu vejo aqui um IP amarelo e um IP rosa. Eu sou apaixonada por IP amarelo, principalmente, né? Pra mim essa é uma das cartas mais lindas do Dois de Copas. Porque ela fala de um amor enraizado, né? De um amor colorido. De um amor, né? Que tem amizade, que tem carinho. Então, você não vai ter essa orientação que é pra você deixar isso pra trás. Que isso tem que morrer. Que foi só um momento. E eu vou além, né? É ilusão um triângulo amoroso. É uma ilusão esse Três de Copas. Por quê? Porque o seu caminho é o Dois de Copas, né? Não tem como você deixar aí esse amor, né? E o quanto que você tem que se colocar como um adulto nessa situação. Assumir suas responsabilidades. Considerar que você recebeu o suficiente da sua vida e ter gratidão, né? E parar de achar que você não tem confiança suficiente pra resolver essa questão, né? Ai, não, eu preciso de mais recursos. Ai, não, eu preciso disso. Ai, não, eu preciso daquilo. É uma ilusão achar que você precisa de mais confiança, né? Você já tem os recursos. Sabe por quê? Porque você tem o amor. Você tem amor, ó. Amor, amor aqui, ó. Né? Então, assim, é uma ilusão você achar que você vai ter da espiritualidade uma orientação pra deixar esse amor pra trás. Não dá. Isso é só seu ego querendo ter controle, né? É seu ego que não tem controle sofrendo e querendo se condicionar a uma sociedade, um sistema, um, sei lá, eu que... Ok, pessoal? Então, essa foi a leitura, opção 2. Deixa eu ver o tempo aqui de novo, porque foi uma leitura com tantas cartas, né? Doze. Doze cartas. Vinte cartas. Acho que eu nunca fiz uma leitura com tantas cartas. O meu editor aqui, ele só grava de 20 em 20 minutos, né? Então, é isso, pessoal. Deixem aí os comentários, as curtidas e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam, vou fechar com a música do YouTube. O amor é maior do que qualquer coisa em seu caminho. E é interessante que o Bono fala, né? Que é o vocalista do YouTube. Se eu pudesse ouvir a mim mesmo quando eu digo que o amor é maior do que qualquer coisa em seu caminho. Tá aqui, ó. Amor. Certo? Então, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau.